Não, não é discussão, ele tá conversando. Vamos voltar a falar um pouco do Teo Carne. Vamos falar um pouquinho da Fazenda. Vamos. E aí, como é que... Vamos falar da Fazenda? Então, peraí. Sim, rapaz. Trouxe alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, eu tô até com medo. Cadê? Eu tô com medo. Achei. Caraca, agora vem o personagem. O personagem. Então vai, vai. Tô brincando. Esse aí, irmão desse. Esse aí, irmão desse. É isso aí, meu irmão. Tito Rock'n'Roll. Como é que foi esse aí, irmão desse? Cara, essa bandana, sabe? Comecei a amar bandana, não por causa do Axl Rose, mas de outra banda ainda. The Coach. O vocalista do The Coach. Smell Like to... Não, Smell Like to Spear Nirvana. Uma música, Sanctuary, do The Coach. Foi a primeira música que eu escutei deles, que eu falei que essa banda é alucinante. Comecei a conhecer. E eu achava muito maneiro de usar a bandana. Quando eu botava a bandana, eu mudava a minha atitude, desde novinho, né? Eu me sentia... Primeiro que eu não precisava ficar arrumando cabelo mais. Cabelo ficar toda hora no rosto. Botava a bandana, o cabelo, tuf. Aí eu posso sacudir pra cá, posso sacudir pra cá. Tá tudo certo. A boca aqui, a hora tá muito comprida. Tem um vento aqui. Mas eu botar a bandana assim, cara, era justamente o assento do meu personagem lá dentro, né? Lá não puderam perceber o que eu tava fazendo porque não tinha o pay-per-view. E eu achei que tinha, que tava todo mundo acompanhando. Realmente lá eu saio um pouco do personagem quando eu descubro lá dentro que não tá tendo o pay-per-view. Aí rolou um desespero do Theo em cima de tudo aquilo que eu tava fazendo. e que é muito complexo pra explicar. Às vezes eu fiquei muito tempo sem falar que era personagem porque se eu dissesse ia parecer hipocrisia, sabe? E eu sou ator. Outras pessoas que estão lá dentro são cantores, outros são influenciadores, outros são ginásticos, outros são modelos. Então tem uma linha tênue que separa a gente das outras pessoas. Ainda mais um ator que já trabalhou bastante e que cria personagens o tempo todo. de uma novela e que a minha maior preocupação sempre foi uma grande diferença de um personagem pro outro. Seja no cabelo, na cor do cabelo, no sotaque, o jeito de caminhar, o jeito de falar, bordões. Eu precisava dar uma mudança muito drástica de um personagem pro outro. Que eu sempre me preocupei com essa característica entre uma troca de uma novela e outra, né? Eu falava, eu preciso que não vejam nada do outro, sabe? Nada. Então esse é o meu, a minha escola é essa, é eu não ter nada do outro. Então se eu venho de escrava Isaura, que era um anjinho, e Gabi, que era um bonzinho, eu preciso chocar as pessoas ao máximo. E como eu venho lá do sul, eu não nasci no Rio de Janeiro, né? Com meus pais na hora do almoço, me dando o bifinho, e eu dizendo, ah, eu tenho lá hoje uma gravação na Globo. Eu vim com a minha mochila, minha televisão de copiloto, meu carrinho, em busca da televisão, né, cara? Eu vim em busca da televisão, da fama, de ser famoso, do surf, de eu pego onda, e daquele verão infinito, né? Um verão infinito. Então eu vim em busca de uma aventura. E eu fui muito tempo esse ator recatado, mesmo em busca de aventura, sendo o ator recatado que todos queriam. E todo mundo me abraçando e me dando sorrisos gratuitos. Até o Becker, eu comecei a não gostar mais disso, de verdade. Claro que eu gostava do carinho, mas eu não achava honesto uma predisposição em sorrisos me abraçando, entende? Você sentia que não era genuína, né? Não, porque todo o meu lado punk que eu tenho, tá? Onde é que entra o meu lado punk? Que não gosta desse abraço na hora de venho me abraçar e de sorrisinho. Não, eu sou rock and roll, brother. Eu sou sério, eu não danço, eu gosto de ficar com o pé encostado na parede, entendeu? Aí me fizeram dançar, me fizeram um monte de coisa, me fizeram paquito da Xuxa, sabe? Começou a acontecer tanta... Chegou uma hora que eu disse, não, eu não quero mais fã. Fã é Deus que tem. Eu preciso que as pessoas me admirem de outra forma e eu não quero mais esse sorriso gratuito. Que, ué, eu não queria mais isso, cara. Eu queria acabar com isso, de uma certa forma. Não sei te explicar muito bem isso. Mas, enfim, eu me doei pra um personagem lá que não tinha o pay per view, que era só pra dar audiência, mas que ele tinha razão nas brigas. Acontece que quando eu saí, não tava aparecendo, né, cara? As minhas razõezinhas na briga que eu tinha, do tipo... Calculou errado. É, a Carol Conká, vamos lá, ela tá bem no hype. Eu tenho um bom exemplo pra dar pra vocês entenderem, curto e grosso. Jonathan Higgins, ele não ia com a minha cara, era o oposto, né? Era um racismo reverso, no caso. Era. E eu tentava de todas as formas ficar amigo dele e só sendo maltratado e maltratado. Não satisfeito, o cara, pra me tirar do sério, falou um absurdo sobre a moça que eu namorava na época, que eu queria voltar, enfim. Que eu nunca escutei na minha vida. E eu falei, se o povo lá fora viu que ele me falou isso, eu posso lutar até a morte agora. Eu posso fazer o que eu quiser. Perder a minha razão, que eu não vou perder a razão. Porque o que ele me falou é absurdo. E aí eu podia fazer as minhas cenas com razão. Com a razão que ele tinha. Quase perder a minha razão, eu poderia. Porque o que eu fui escutado, com o que me falaram. E quando corta-se isso, e ele justamente faz um olhar de quem não sabe o que está acontecendo, que está entendendo, e as pessoas falam, pô, você foi um animal xingando o coitado. Eu falo, mas peraí, como coitado, vocês não... Aí eu vou olhar a edição, não tem o que ele me disse. Caramba. Tem só eu louco indo pra cima sem motivo. Tipo, vamos eliminar o tel. A gente quer eliminar o tel. Eu vou falar pra vocês. O que ele me disse é pior do que tudo, tudo o que a Carol Conká fez. Teria sido o fim dele, mas foi o meu fim. E eu fui o homem. Porque eu não contei isso em seguida. Quando eu saio, pedem pra eu fazer o personagem, e eu faço. E aí o meu mérito, que era dizer, era um personagem, e eu perdi o fio da meada, um moment. Então eu fiquei dois, três anos indo no UGUR, fazendo o mal, indo lá, gritando, xingando, reclamando, tudo que me pediam. Quando eu peço pra desfazer, não tenho mais ninguém. E aí quando eu vou contar, são anos depois, parece hipocrisia, porque não tem mais botão pra apertar, de dizer era um personagem. Até hoje, fala em tel, lembra disso. E aí quando eu percebi, eu tava saindo da sociedade, sendo excluso mesmo. Porque eu demorou, por quê? Porque eu não aceitava que eu tava sendo excluso da sociedade, porque eu sabia que tinha sido personagem e arte não traz culpa. E eu falava, eu sei que 50% das pessoas sabem que foi personagem. Metade da minha família sabe, a minha mãe ficou preocupada de verdade. Ela não sabia que era personagem. Ela nunca me viu no teatro, fazendo meus personagens, de Vila Lobos, Espaço Municipal, o Berrano, o Sete, o Deus da Noite, o Deus do Egito. Meu pai me viu, minhas irmãs me viram. Elas sabem da minha troca de comportamento. E eu lia um livro lá que mandava isso. 48 Leis do Poder. Aqui você vai... E aí